Fala galera, beleza? Vamos pro vídeo 6, analisando minhas partidas de quando eu era criança O Lucas Mitinho Agora uma partida de 2018 que eu perdi E essa foi uma partida jogada em Curitiba Eu estou de pretas contra o Jonathan de Oliveira Jogador que, bom, pelo menos aqui na época quase 2.200 Eu em 2018, nessa lista de rating, eu tô com 2, 101 de rating feed Tá? Então vamos nessa, vamos ver como que foi essa partida E4 E C6, eu preparei uma Karocan Preparei uma Karocan com o Enzo, Enzo Federsoni Grande amigo, vou mandar esse vídeo pra ele aqui D4 D5 Peão captura, peão captura Bispo F4 Bom, jogou essa variante das trocas aqui Vamos ver como que saiu o jogo Cavalo F6 Eu acho que eu... Será que eu tinha preparado? Eu acho que eu joguei E6 aqui mesmo E6 Eu não gosto de deixar esse Bispo fora daqui Porque esse Bispo ele fica importante aqui em C8, em D7 Pra defender ela da Dama Se não pode ter problemas com os Dama B3 Então eu sempre gosto de jogar assim Esse Aí Bispo D6 Hoje em dia eu já vou considerar mais o Bispo E7 Pode ser que eu ainda jogue o Bispo D6 Eu não sei Eu não sei o que é o melhor É uns conceitos um pouco avançados Porque esse Bispo em teoria é o Bispo bom Esse Bispo aqui não é o Bispo ruim Mas na posição ele é bom Não sei Coloquem aí nos comentários Qual dos dois lances vocês fariam Imagino que a maioria é o Bispo D6 mesmo Ele capturou Capturei Rock, rock E essa posição Na verdade não é essa posição É essa estrutura de peões O plano das pretas é jogar Com a6, B5 Criar um ponto fraco aqui em C3 E explorar a ala da Dama Enquanto o plano das brancas é Atacar na ala do rei Fazer algum plano Eu acho Que é bem por aí Fazer algum plano Pra atacar o rei das brancas Direcionar as peças pra lá E eu acho que é isso que acontece na partida Eu jogo a6 Ele joga a4 Impedindo Eu jogo a torre B8 Pra tentar jogar o B5 Aí Bispo D7 Desenvolvendo o Bispo Torre C8 Trazendo a torre pra Pra coluna que eu vou atacar Torre E3 E agora Deixa eu ver O microfone tá correto, né? Só verificando o microfone Torre E3 Agora eu acho que eu joguei Bispo D8 É, Bispo D8 Dama F3 Devo ter jogado B5 aqui Ele tá vindo com esse ataque, né? Vai tentar jogar Trazer as peças pra atacar Vou tentar defender aqui E atacar aqui Eu tenho que fazer duas coisas Só defender e atacar Defende aqui E ataca lá Ficou boa essas setinhas, hein? Por isso que eu não uso esse software tanto Dama F4 Dama D8 Saindo Não sei da onde Por que que eu joguei esse lance Eu não podia jogar B5 aqui Será? Ah, tá Ele tá vindo com torre G3 É importante minha dama tá aqui É porque O que acontece? Eu jogo B5 Ele joga torre G3 Eu quero jogar cavalo G6 Só que eu não vou poder Porque ele vai tomar Defendendo a dama dele Então dama D8 é justo Aí torre H3 E cavalo G6 Vai fechar o ataque aqui, né? Agora eu jogo B5 Eu vou fazer o meu ataque Ele capturou de bispo Capturou de peão E o ataque dele tá um pouco lento, né? Ele precisa de uns lances aqui Pra chegar Efetivamente Aí ele bloqueou com B4 E agora começa a entrar Na coluna Torre A8 Aí torre A3 Atacando C3 Torre A1 Trocar as peças Que sejam na minha condição Aí torre A8 Trazendo a outra torre pro jogo A posição aqui tá bem boa Pras pretas Defendeu todo o ataque Aqui das brancas E tem boas perspectivas De ataque Inclusive no rei da branca, né? Dobrando aqui Jogou G4 Torre A2 Bom, há outros lances Que poderiam ter sido considerados Sem ser torre A2 Próprio torre D1 aqui Parece ser forte Não sei Tem que considerar, né? Mas de qualquer forma Tá bom esse aqui também Aí dama G5 Aí torre F2 E torre H8 Sacrificando, né? Pra não perder material O que acontece É que se rei F2 Cavalo E4 Cheque E pretas ganham Então esse golpe tático aqui Dá uma vantagem decisiva Pras pretas Aí as brancas Conseguem ficar só com o pião a menos Porém com ataque Pras brancas Pras pretas Aí cavalo E4 Dama E3 Nossa, aqui já dá pra mandar Um F6 G5 E ativar esse bispo, né? Nossa, a posição aqui Tá bem ganha Pras pretas Dama F6 Ameacei tomar ali Defendeu Se jogar cavalo G5 Aqui vem cavalo D2 Então Não é tão claro O que que eu vou fazer Depois desse lance Talvez só G5 Pra dama F4 Aqui talvez excelente também Eu joguei esse Aí ele volta E Nossa senhora Eu joguei torre 1 aqui Aqui eu teria que jogar Voltar pra E4 Qualquer coisa Se eu volto pra E4 Ele volta pra F3 Joga G5 E Tenta mandar esse lance No próximo Essa torre tá bem deslocada Aí aqui Posição completamente ganha Segui o Aqui cavalo D2 Joguei torre 1 Com a ideia genial De dar o duplo, né? Se ele captura de dama Eu dou o duplo Ganho a dama Entro numa posição Com Dama a mais E aí Pronto Dou o duplo Feliz da vida E ele captura E essa hora Machuca Assim Uma partida Pensada, né? Esse tipo de erro Dureza Dureza Essa dói Até hoje Nossa Eu lembro desse torre 1 Ai Essa posição aqui Ainda mais que era Uma partida Que tava quase valendo O título do torneio Contra um jogador Bem forte, né? Era alguma coisa importante Mas fazer o que? Acontece? Passou? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau